A Vida Secreta de Walter Meaty Eu depois irei fazer aqui um vídeo à parte, a falar só em relação ao filme Porque nos Blu-rays aquilo que muita gente quer saber é como é que é a imagem E meus amigos, é com todo o gosto que eu tenho para vos dizer que a imagem deste filme é excelente Não tem qualquer problema, é uma imagem extremamente colorida, tem muita cor Tem todos aqueles detalhes que nós queremos ver no Blu-ray Eu não notei aqui uma única cena em que a imagem desapontar Sejam elas cenas em sítios escuros, sejam elas cenas durante o dia Em sítios fechados, não interessa Todas as cenas têm uma imagem espetacular Aliás, tem aqui algumas que me deixaram mesmo de queixo caído Em alguns casos até parecem imagens em 4K Que, obviamente, este filme não está em 4K, não é? E eu não tenho um leitor 4K Mas arrisco-me a dizer que este é um dos melhores filmes em Blu-ray A nível de imagem que eu tenho na minha coleção Digamos que está no top 100, por assim dizer Top 50, vá! Por isso, se vocês quiserem comprar este filme, se gostarem de filmes de aventuras E se estiverem preocupados com a imagem, não procurem mais Este é um filme muito porreiro para vocês E também tem assim um pouco de humor à mistura Mas pronto, isso não tem nada a ver com a imagem, não é? Quanto à imagem, vocês podem ficar descansados Que está extremamente boa E se vocês comprarem este filme, não vão dar o vosso dinheiro por perdido Ah, e tal, Tiago, então, mas e os extras? Bem, os extras têm aqui por trás Eu não vou aproximar muito, só não dá para ver Mas estão mais ou menos aqui Isto tem à volta de meia hora Pouco mais de meia hora de extras Que são explicativos Pronto, não é assim nada de especial Já vi extras bem melhores Mas também para o filme que é Que isto, basicamente, acaba por ser uma comédia Mas eles mostram como é que fizeram as várias cenas Isto tem, por exemplo, cenas num vulcão Tem cenas, por exemplo, na neve E eles mostram um pouco de como é que fizeram essas coisas Apenas não mostram aqui as coisas muito a fundo Não mostram o detalhe, o pormenor Mas isso não quer dizer que os extras sejam péssimos Não são propriamente os melhores extras Que vocês vão encontrar num filme deste género Mas acho que também para o filme que é Vocês vão ficar satisfeitos E pouco mais a dizer em relação aos extras A não ser que tenham aqui o making of E as cenas do costume, não é? Não vale a pena estar aqui com muitos detalhes A serpê disso É uma edição que a nível de extras Está apenas decente E é tudo para este vídeo, pessoal Muito obrigado por terem assistido, como sempre Se estás a ver o vídeo e ainda não fores inscrito ao canal E quiseres receber novas atualizações No futuro dos vídeos que eu irei postar aqui no meu canal É só ir lá em baixo onde diz subscrever Meteres também ali o teu gosto malandro que estás a ver Que é para me ajudares também aqui a divulgar o meu trabalho E também para me dar aquela... Pronto, para um gajo ficar moralizado Estás a ver? Se não, um gajo continua a fazer vídeos na mesma, não é? Mas dá sempre aquela moralização extra Para um gajo continuar Porque um gajo vê que as pessoas gostam Daquilo que a gente estamos a fazer E, sem mais nada para dizer É tudo para este vídeo Mais uma vez, obrigado por terem assistido Vamos ver vocês Até ao próximo E corta para este E corta para este vídeo